Olá, sejam muito bem-vindos! Eu sou Josias, especialista em adubação orgânica para floração e você está no canal Loucos das Plantas. Hoje o nosso vídeo está maravilhoso, sabe por quê? Porque vai envolver antúrio, isso mesmo. Então preste atenção em toda dica, em toda técnica e em todo passo a passo, principalmente se os seus antúrios não estão dando essas flores lindas aqui. Mas antes, já esmaga no like e compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas possível. E para você que é novo, caiu aqui no canal de paraquedas, se inscreva para não perder nenhuma dica. Então, bora para o vídeo! Meu querido amigo, minha querida amiga, a dica técnica que eu quero passar para vocês hoje é principalmente para vocês que estão começando no ramo das plantas, mais precisamente no ramo dos antúrios. Primeiro eu quero que você dê uma olhada aqui nos meus antúrios. Olha que coisa mais linda, tenho antúrio negro, antúrio vermelho. Eu tenho aqui muitos antúrios, não tenho só antúrio, tenho todo tipo de planta. E reparem, todas estão floridas, crescimento ativado, realmente todas as minhas plantas estão lindas. E o melhor, sem pragas. Eu tenho certeza que depois deste vídeo, as suas plantas também vão ficar assim, principalmente os seus antúrios. Vão ficar lindos, bafônicos, crescimento ativado, essa floração exuberante. Com essas cores vivas, as folhas todas verdes. E não só os seus antúrios, mas também todas as suas plantas. Primeiro eu vou dar algumas dicas de cultivo aí para o seu antúrio. Antúrio é planta de meia sombra, ele até gosta de ficar no solzinho fraco da manhã. Porém, não deixe o seu antúrio muito tempo no sol, senão ele vai começar a amarelar e as flores vão começar a murchar. A segunda dica, antúrio não é planta para você molhar todos os dias. Mole o seu antúrio no máximo duas vezes na semana. E a terceira dica é essa adubação orgânica aqui. O que nós vamos utilizar para fazer a floração de todos os nossos antúrios é esse pó verde aqui. Esse pó verde se chama espirulina. Isso mesmo, espirulina. Muito fácil de ser encontrado em qualquer casa de produto natural. Então você vai lá na casa de produto natural e fala que você quer espirulina. Comprou a espirulina? Ótimo! Então você vai ter este pó verde aqui. Rico em nitrogênio, fósforo, potássio, magnésio. Ele é excelente. É uma bomba para fazer a floração e o crescimento aí de todos os seus antúrios. E como que a gente vai fazer, Josias? Então é simples. Você vai pegar aí um recipiente. Você vai colocar uma colher pequena da espirulina. E agora você vai acrescentar um litro de água. Então você vai mexer muito bem. Então depois que você mexeu, agora você vai aplicar em todos os seus antúrios. Essa adubação orgânica você pode utilizar uma vez a cada 30 dias em todas as suas plantas. E ele não serve apenas para antúrio. Ele serve para todo tipo de planta. Porém, ele faz a floração muito rápido aí de todos os seus antúrios. Então se o seu antúrio está parado, estagnado, não quer florir, não quer crescer, está lá no canto quase morrendo. Então comece a utilizar hoje mesmo espirulina em todos os seus antúrios. Gostou dessa dica? Então já esmaga no like e compartilhe esse vídeo aí com seus amigos. Josias, loucos das plantas, está aqui para te ajudar. Sempre com uma dica nova para todas as suas plantas. E já corre para fazer essa adubação orgânica com espirulina para todos os seus antúrios voltarem a crescer, voltar a florir e ficarem assim ó. Lindos, maravilhosos. E lembrando, não serve apenas para antúrios, serve para todo tipo de planta, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!